Fala seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe, estou de volta depois de dois pau-jogos aí que eu não consegui fazer, né? O primeiro que a gente ganhou do Atlético Goianiense, né? Aquela vitória que o Corinthians foi na força, tal, conseguiu a vitória importante fora de casa. Eu estava no casamento do meu amigo e no outro, agora na quarta-feira, foi quarta-feira? Foi, né? Foi quarta-feira agora. Quarta, não, terça, o Corinthians enfrentou o Cuiabá. Eu estava vendo no bar com meus amigos um dia de chuva que eu me arrependi demais de ter saído de casa pra ver aquela merda daquele jogo. Um jogo pra se esquecer que o Corinthians, meu Deus do céu, né? Perdeu a liderança num jogo contra um time fraquíssimo, tomando um gol do Endo. Mas também que contra o Cuiabá, o Corinthians tomar gol da lei do ex era muito fácil, porque o time inteiro do Cuiabá é ex-jogador do Corinthians. E hoje o Corinthians recebeu na Neoquímica Arena, que eu quase perdi esse jogo também, porque na hora que começou o jogo, minha filha foi dançar a festa junina na escola. E eu assisti a ela e assisti o Cortinas no celular. E o Corinthians recebeu o pequeno Juventude, né? Um time muito apático aí, né, meu? Muito fraquinho. O Juventude, que é um time que você vai brigar pra não cair aí, o Corinthians recebeu na Neoquímica Arena o fraco Juventude e fez a lição de casa, graças a Deus, né? O Corinthians fez uma parte de segura e conseguimos vencer. E segue o líder! Segue o líder! Até amanhã! É até amanhã, né? Porque eu não acredito que aconteça nada diferente que o Torneiras vá perder do Curitiba ou perder pontos pro Curitiba ou coisa do tipo. Mas, futebol, né, meu irmão? Vai que dá naquele dia lá, o coxa, coxa, coxa doido, resolve aprontar pra cima do Torneiras e aí a gente é líder novamente. Mas, hoje pelo menos, vamos dormir na liderança aí, né? E o Corinthians foi pra esse jogo aqui com uma formação que eu gostei. O Vitor Pereira, que foi muito criticado, né, pelo jogo que ele fez contra o Cuiabá, que o povo já tava pistola da vida, porque inventou demais. Mas, é, começa a poupar demais, ou você poupa, ou você fica mudando o esquema toda hora. Fazer os dois, não há time que aguente jogar minimamente bem. E contra o Cuiabá, foi um show de horrores, né? O Corinthians jogou muito mal, teve só aquela cabeçada do Mosquito lá no primeiro tempo contra o Cuiabá. E só, o Corinthians não machucou, não fez nada. O Cuiabá, também um dos times que vai brigar pra não cair. E o Corinthians era pra se manter na liderança facilmente aí, né? Que é a obrigação de que quem quer ganhar, quem quer ganhar o campeonato, tem que ir até o Cuiabá e passar a sacola na cara do Cuiabá. E o Corinthians conseguiu perder três pontos lá, pelo menos, podia ter pelo menos um empatezinho, né? Mas não, o Corinthians foi muito horroroso naquele jogo contra o Cuiabá, né? Foi muito criticado o Vitor Pereira, os jogadores também fizeram uma partida horrorosa. E aí, nesse jogo, o Vitor Pereira resolveu, acho que, não inventar muito, né? E aí, também, durante a semana, tivemos o episódio do Jô, que durante o jogo contra o Cuiabá, tava lá no batuque e tal. Graças a Deus, ele tava lá no batuque. O cara que filmou foi um gênio, foi o tio Spielberg, porque o cara teve a perspicácia de filmar o telão pra mostrar que era o jogo do Cuiabá. O Corinthians perdendo, os companheiros lá se lascando, e o cara conseguiu filmar o telão, virar, pegar o Jô, tomando um goró de cerveja, e começando a bater todo feliz, enquanto os companheiros estavam lá em Cuiabá, tomando na tarraqueta. Dizem aí que não foi nem muito o Corinthians que foi preponderante aí nessa rescisão de contrato, né? Dizem muito que os jogadores não aceitam isso aí, porque, pô, os caras lá se lascando, e o jogador batendo o tambor, de costas pro jogo, os companheiros se ferrando, ele cagando e andando. Dizem que pegou muito mal com os jogadores, e aí o Jô ficou com cara de cu. Pelo menos teve a dignidade, né, de falar, ó, rescinde o contrato aí, porque quando o time, o Corinthians podia querer rescindir o contrato do Jô? Podia. Como quer rescindir o Culuã. Mas você não pode chegar e falar assim, ó, acabou o contrato. Não, se você rescinde ali, você tem que pagar o que até o fim do seu contrato. O Jô ainda tinha até o fim de 2023, o Corinthians, se quisesse só ele acabar o contrato, teria que pagar tudo o que teria pela frente. Então, o Jô, ao menos, né, foi homenhar esse ponto aí, de ir lá, falar, olha, gente, não tá dando mais, tô com problemas de cabeça aí, não tô bem com a minha família. E aí, pediu pra encerrar o contrato do Corinthians. Graças a Deus também, viu, porque já tava fazendo hora extra. Jô, muito obrigado por tudo que você fez aí, mas também, ah, merda, chega de jogador vagabundo no Corinthians. Ainda tem uns lá encostado, né, quem sabe o Luan Guilherme aí, talvez o Jô poderia fazer um favor pro Corinthians, pegar o Luan Guilherme, levar ele pro pagode no próximo jogo, e alguém poderia filmar aí, né, pra quem sabe o Luan, que é morto, quem sabe ele pelo menos seja homem como o Jô e fala, pô, pelo menos aí eu rescinde meu contrato aí. Mas o Luan Guilherme, o Luan Guilherme é esperto, ele sabe que quando ele sai do Corinthians, nenhum time mais vai querer pagar um décimo do que ele tá ganhando hoje. Então ele vai ficar lá fazendo aquele corpo mole, treina a semana inteira, fisicamente muito bem, chega na hora do jogo, dá um migué, fala que tá sentindo coxa, tá sentindo isso, sentindo dores, e nem viajar pros jogos ele vai. Se eu sou Corinthians, não faço ele ir mesmo machucado. Não, meu irmão, você vai pra Cuiabá, você vai pro Ceará, você vai pra puta que pariu com seus jogadores, com seus companheiros de clube, mas você vai. E faz ele ficar lá. Não vai jogar, mas você vai viajar. Vai treinar no hotel, manda acordar antes, ou senão também começa a passar vergonha. Vai treinar separado. Já não vai jogar mesmo? Já rachou? Então fala, ó, meu irmão, já que você é um vagabundo, o negócio é o seguinte, vai treinar separado, você não faz mais parte dos planos aqui, todo mundo vai ver que é você que é um vagabundo, que não quer fazer nada. Isso aí. Chega de vagabundo, meu irmão. Você é louco. O cara ganhando 800 pau por mês, todo dia 5 pingando 800 pau por mês, e o cara dando migué aqui tá com dores, né? Tá bom. Mas voltando ao jogo de hoje, o Vitor Pereira fez o básico, né? Foi com uma escalação que eu considerei, pra mim, hoje, eu acho que é ideal, né? Porque ainda mais jogando em casa, contra times fracos, como é o Juventude, o Corinthians foi de Cássio, Rafael Ramos, que o Fagner dizem que tá pra voltar, né? Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos. No meio, eu gostei desse meio campo aqui, com o Duque Heróis, Renato Augusto e Juliano, que o Juliano, pra mim, tem que jogar. Dos que tem à disposição hoje, não tem como o Juliano ficar de fora, eu já venho falando, eu gosto muito do Juliano. Tem gente que não gosta. Hoje ele deu uns chutes no gol, né? Tá show de bola. E na frente jogou o Watson, o William, voltando também de contusão, e Roger Guedes ainda não se adaptando ao ataque. Eu gostei dessa formação. O que tem à disposição? Era isso aí. Eu acho que pode entrar o Michael ainda no lugar do Renato Augusto, porque o Renato Augusto ainda não tá bem. Eu não sei se vai voltar a jogar de novo o futebol, mas eu gostei dessa formação. E o Corinthians fez um jogo seguro, né? No primeiro tempo, o Corinthians foi muito superior à juventude, um fraco à juventude. Já começando logo aos dois minutos de jogo, uma jogada entre Adson, Juliano, Rafael Ramos, dando a assistência pro Adson. O Adson, que é aquele jogador que vira e mexe, aparece lá na frente e tá metendo os gols deles, né? Então, o Adson tá sendo um jogador útil para o Corinthians. Ele que tinha começado na temporada passada aí se destacando bem pelo Corinthians, mas daí teve aquela contusão contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Acho que foi o Thiago Heleno que rasgou o Adson no meio e demorou pro Adson voltar e parece que agora ele tá voltando à boa forma. É um garoto que eu acho que vai dar alguma coisa no Corinthians. Não vai ser um super craque nem nada, mas é um jogador muito bom que pode dar muito retorno pro Corinthians. E aí, o Corinthians foi muito superior, não sofreu nada no primeiro tempo, o Juventude pouco fez, deu um chutinho de merda lá, muito fraquinho que o Cássio podia ter pegado de costas, né? E no segundo tempo também, o Corinthians também foi superior, mas o Juventude deu uma equilibrada e tal, mas também não assustou o Cássio em nenhum momento. O Vitor Pereira fez algumas alterações, né? Saiu ali, vamos ver aqui, saiu o nosso querido Renato Augusto, entrou o cantilho, entrou também o Lucas Piton, já no finalzinho, no lugar do Roger Guedes, que entrou pra jogar na frente, ele até gostei, né? Porque ele teve uma chance que ele saiu quase sem travante, enfiaram a bola pra ele, ele ainda chutou no gol, foi... gostei, cara, gostei, gostei. Entrou também o Mantuan no lugar do Adson, aos meios do segundo tempo, e também no finalzinho, acabando o jogo, logo quase aos 45 segundos do tempo, entrou o Felipe no lugar do William, e aí o Corinthians ainda numa arrancada do Duque Heróis, que fez uma jogada de meia, conseguiu achar o Mantuan ali, e sentou o pé no cantinho do goleiro César, que não pôde fazer nada, e aí fechou o caixão, 2x0, um jogo muito seguro do Corinthians, né? Mas, lembrando que o adversário era fraco, mas, é o que a gente tem que fazer, quando pega o adversário fraco, você tem que fazer o trivial, que é conquistar os três pontos, que era o que a gente achou que devia ter feito contra o Cuiabá, que era outro time muito fraco, gente. O Cuiabá dificilmente vai tirar pontos de time que tá lá em cima, e o Corinthians perdeu três pontos pro Cuiabá, que não poderia ter perdido, na minha opinião, né? E foi o que a gente ficou puto no meio de semana, mas hoje o Corinthians fez o fechão com o arroz, né? Segura ali, não foi uma partida brilhante, nossa, nada disso, gostei muito, o retorno do William, gostei, tá? Não foi uma puta partida, mas mostrou muita vontade, muita, né? Foi pra cima, fazendo jogadas, correndo, dando carrinho no segundo, quase no fim do segundo tempo, dando carrinho na defesa pra ajudar, mostrando que tá com vontade, é isso que a torcida quer, não quer tipo, ai William, pelo amor de Deus, faz 20 gols por jogo, não, é isso, dá o sangue, vai pra cima dos adversários, errou, levanta e vai pra cima, vai lá, dá carrinho pra tentar ajudar na defesa, é isso, né? Gostei muito do Rafael Ramos, seguro, é o que eu falo, o Rafael Ramos não é um faguer, ele defende 6,5, ataca 6,5, é seguro, hoje foi muito bem, né? No Sofá Score, por exemplo, o Rafael Ramos, foi o cara que tinha mais nota aí, 8,3, maravilhoso, gostei muito, né? Gostei do Adson, do Queiroz, gostei também do, ó, o Roger Guedes fez uma parte de merda, tá? Mas eu gostei do comportamento, porque teve algumas vezes que teve, o William lançava a bola, antigamente ele reclamava, tal, hoje ele, pô, não fazia assim, agradecia, mostrando que tá com vontade de não criar caso, né? Pelo menos isso, pra mim já é uma evolução, porque o Roger Guedes é mimado mesmo, quando o Corinthians fazia os gols, ele ia lá junto comemorar, porque ele foi criticado, porque quando o gol não era dele, ele não comemorava, eu gostei dessa pequena atitude, já é alguma coisa, mostrando que quer ajudar, dentro de campo não fez nada, mas, essas atitudes pra mim já valeu alguma coisa, parece que o ambiente vai começando a dar uma melhorada, e a gente sabe que é importante que vai começar a vir os mata-matas agora, vai vir Boca, vai vir Santos pela Copa do Brasil, e o ambiente tá bem, já é meio caminho andado, e voltando o Michael aí já ajuda bastante, e aí, passando o mata-mata, o Corinthians tem que ir atrás do centroavante, porque a janela só vai abrir depois que acabar o mata-mata contra o Santos e contra o Boca, então, antes disso, não dá pra ir atrás de outro centroavante, então, vamos tentar fazer o feijão com arroz ali, hoje eu gostei da formação do Corinthians, eu acho que faltando só o Michael é a ideal, tá tudo bem, ah, faltando o Michael e o Fagner, que faz uma puta falta, o Corinthians vai melhorar demais quando o Fagner voltar, e aí dá algumas esperanças pra gente aí de um futuro um pouquinho melhor, né, o Corinthians se cair no colo brasileirão aí, quem sabe, o Palmeiras deixa mais pra frente aí, disputando Libertadores, tal, quem sabe o Palmeiras dá uma relaxada, e a gente tem que tá ali na zona da confusão, meu irmão, tem que tá, entra ali, ganhando pontos e tá entre os primeiros, estando ali, uma hora ou outra vai variar, quem sabe o Palmeiras perde ponto, a gente vai, passa, é isso aí, eu espero isso do Corinthians, gostei da formação de hoje, Vitor Pereira não inventou, só espero isso dele e nada mais, eu queria saber de você, o que você achou desse jogo, se você deu uma melhorada no ânimo que o jogo Cuiabá tinha deixado a gente lá embaixo, meu irmão, deixou o ânimo cagado, hoje gostei, Corinthians foi seguro, nada de mais, nada de menos, e é isso, deixa nos comentários o que você achou desse jogo, faça o cocô, curta, comenta e compartilha esse vídeo, até o próximo jogo do Cortinas contra o Atlético Paranense, é nóis, vai Cortinas, fui!